Olá, tudo bem? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vindo a nossa aula de matemática para o concurso Esfera em Exercícios, fechando essa série de geometria espacial em exercícios que nós fizemos aqui no Matemática para Passar. Se você quer aprender, você está no lugar certo. Antes da gente começar, inscreva-se no nosso canal e ative as notificações porque todo dia tem vídeo novo e você vai ser notificado para receber, para assistir conteúdos como esse. Então vamos lá. Primeira coisa, vamos colocar aqui as formulazinhas que nós precisamos. Qual é a área da esfera? A área da esfera é 4πr². Está aqui a esfera. O r é o raio dessa esfera. Esse rzinho aqui é da seção e tudo mais. O volume é 4πr³ sobre 3. Tudo bem? Nós precisamos estar com essas na mente, porque para concurso público geralmente é bem direto. Você já vai direto ao ponto. Concurso militar aprofunda mais, mas concurso público é direto. Isso aqui é matemática para concursos públicos. Tudo bem? Então é isso que a gente tem que ver. Sabendo disso, a gente vai botar em prática. π é π. R é o raio da esfera. E aí você vai aplicar. Vou deixar aqui guardado. Anota. Baixa o material da aula que está aqui embaixo. Anota e bora lá. Vamos lá. Vem comigo. Uma esfera possui raio de 5 cm. O volume desta esfera... Provavelmente, quando eu falei da forma da área do volume, você deve ter pensado assim. Pô, Renato, como é que eu vou saber se é volume, se é área, ele sempre fala. Como é que eu vou saber se é esfera, ele sempre fala. E o que nós acabamos de usar aqui é o que nós chamamos de método dos 50. Por quê? O que é o método dos 50? O método dos 50 consiste em você sublinhar para identificar. Você sublinha e identifica o que o problema quer. Nesse caso, é a esfera e ele quer o volume. Pronto. E é método dos 50 porque só de ler você já tem 50% da questão. Então, vamos lá. O raio é 5 e ele quer o volume. E deu que π é 3. Como é que é o volume da esfera? É só usar a aplicação de fórmula. O volume é 4πR³ sobre 3. Tudo bem? Esse é o volume. Aí vai ficar 4 vezes o π vezes o raio, que é 5³ sobre 3. Quem é 5³? 5³ é 5 vezes 5 vezes 5. Não é 5 vezes 3, tá? Isso daí dá 125. Então, o volume fica 4 vezes... O valor de π é 3, eu posso substituir. 3 vezes 125, divididos por 3 também, né? Corto esse 3 com esse 3. O meu volume é 4 vezes 125. 4 vezes 125, quanto dá esse daí, galera? Dá 100. 100 não. É 500, né? Pô, tá maluco? 100 não. 500, 100, caramba. 500, tá maluco, Renato? 500. Então, o volume são 500 centímetros cúbicos. Tá bom? Esse é o meu volume. 500 centímetros cúbicos. Ok, ok. 500 centímetros cúbicos é o meu volume. Letra D de dado. É o meu volume. Show? Beleza? Viu como tu vai fazer? Vai fazer desse jeito. Exatamente desse jeito. 500. Bora lá para o próximo. Pretende-se encher uma bexiga até que ela atinja 20 centímetros de diâmetro. Considere que essa bexiga é esférica. Quantos litros de água serão necessários? Ele quer quantos litros vão ser necessários. E você, meu Deus, Renato, como é que eu vou fazer esse troço? Jesus, me salva. Olha para cá. Tu vai encher a bexiga d'água até ficar 20 centímetros de diâmetro. Então, já dá para saber o raio. O raio, ele é a metade do diâmetro. Então, o raio é pegar 20 e dividir por 2. O raio são 10 centímetros. Ok? Considere que essa bexiga é esférica. A bexiga é esférica. Ele quer saber quantos litros. Galera, a primeira coisa que você deve ter na mente é achar o volume. Vamos achar o volume. O volume é 4πr³. Sobre 3. Tudo bem? Mas, Renato, ele não deu o valor do π. Quando ele não dá o valor do π, você pode botar 3,14. Eu, na maldade, já boto 3. Que aí facilita a minha vida. Vamos lá. Vamos ver isso aqui comigo. O volume vai ser 4 vezes o π, que é 3. vezes o raio, que é 10³, sobre 3, né? Porque vai ser valor aproximado. Por isso que você pode botar o 3, tá bom? Corta o 3 com 3. Então, o volume é 4 vezes 10³, que é 1.000. Correto? 1.000. Então, o volume são 4.000 centímetros cúbicos. Tá legal? Se você não sabe, decímetro cúbico é litro. Você tem que chegar no litro. Como você vai chegar no litro? Através do decímetro cúbico. Por quê? Decímetro cúbico é litro. Então, você tem decímetro cúbico, centímetro cúbico, um do lado do outro. Você vai voltar aqui em três casas. Aqui está o 4.000, não tá? Você vai ter que voltar a três casas. Quanto dá isso? 4 litros. Por quê? Decímetro cúbico já é litro. Então, o volume, na real, são 4 litros. Qual o valor mais próximo de 4 litros? A letra A. Mas, Renato, tem 3,8 também que é próximo de 4. Mas, gente, eu botei 3. Se fosse 3,14, ia dar mais. Então, 4 litros é a resposta. Essa é a maldade. E aí, a conta fica muito mais suave. Pegou? Então, bora lá. A nossa série matemática para concurso em exercícios. Uma esfera possui seu volume, ó, igual ao dobro da sua área. O volume é o dobro da área. Se o raio da esfera é em centímetro, o volume dessa esfera aqui é o volume. Aí você, ai meu Deus, galera, olha pra cá. Ele falou que o volume é o dobro da área. O volume é 2A. Qual é a formulazinha do volume? Fala pra mim. 4 pi r ao cubo sobre 3. Isso é igual a 2 vezes a área, que é 4 pi r ao quadrado. E aí, galera, malandramente, pega aqui a visão. Malandramente, o que que tu vai fazer? 4 pi de um lado, 4 pi do outro. Vai ficar r ao cubo sobre 3. igual a 2 r ao quadrado. Show? E aí, o que que vai acontecer aqui? O que que vai acontecer? 3 está dividindo, passa pra lá, multiplicando. Vou devagar pra você entender. Então, vai ficar r ao cubo igual 6 r ao quadrado. Galera, r ao quadrado aqui está multiplicando. Vai pra lá dividindo. r ao cubo sobre r ao quadrado igual a 6. Cara, r ao cubo dividido por r ao quadrado, o que que você faz? Repete a base e diminui os expoentes. Não é isso? 3 menos 2 dá 1. Então, o valor do raio é 6. Esse é o valor do raio. O valor do raio vale... O raio vale quanto? O meu raio vale 6, o r é 6. Show de bola? O r é 6. Agora que eu tenho o raio, eu posso achar o volume. O volume é 4 pi r ao cubo. É 4 vezes pi, vezes o raio, que é 6 ao cubo. Isso tudo dividido por 3. Show? Ué, como assim? Ué, aqui, galera, as bases não são iguais? Eu sei que tu ficou igual um japonês olhando assim. O que que ele fez? O que que ele fez, né? As bases não são iguais? R é R. Repete e subtrai, tá? Então, o volume vai ficar 4 vezes pi, vezes 6 ao cubo, dá 216. Isso tudo divididos por 3. Aí eu vou cancelar o... Vou dividir o 216 por 3, que pode. Aqui vai dar 6. Salva 3, 36, né? Opa, calma aí. Fiz merda. Dizendo 16, dividido por 3. Estou fazendo uma besteira. Calma aí. 21 por 3, dá 7. Zerou, 6 vai dar 2. Então, aqui dá 72. Então, o volume é... Deixa eu ver aqui. 4 vezes pi, vezes 72. 72 vezes 4, dá 288 pi. Opa, ficou na frente. Vou deixar só aqui. Então, quanto é que dá isso daí? 288 pi. Beleza? Então, esse foi o volume. Beleza? Vamos lá. Bora lá. Próxima. E aí? Se você seguir tudo isso que nós estamos te ajudando... Vai acontecer isso aqui pra você. Vai acontecer igualzinho com você, a Jéssica. Vim agradecer de coração. Todo o ensino prestado por vocês de forma gratuita. Sempre fui péssimo em matemática. Porém, as aulas de vocês me salvaram de uma forma que não sei explicar. Fiz a prova de cabo em Pernambuco e acertei 9 de 10. Fiquei passada com resultado e muito grata. Muito obrigada por tudo. Jéssica, nós que agradecemos, tá? Nós que agradecemos. E assim, você ficou... Te salvei de uma forma. Você ficou passada e nós ficamos realizados. Porque esse é o nosso combustível. Saber que nós estamos te ajudando. Beleza? Show de bola? Bora lá com a próxima. Próxima questão, ó. Faz o teu melhor, que o nosso melhor nós fazemos diariamente aqui. O volume de uma esfera inscrita em um cubo com o volume 216 centímetros cúbicos. Aí você... Vou até voltar aqui, ó. Voltar com força total. Você deve estar assim. Meu Deus! Como é que eu vou fazer esse troço, Renato? Vamos lá. Olha aqui, ó. Vamos voltar. Você tem aqui a esfera. Mais ou menos assim. E você tem um cubo. Ela está inscrita num cubo. O cubo está aqui. Pá, pá, pá. Pá, pá, pá. Ela está inscrita num cubo, a esfera. É óbvio que a esfera vai mais para trás, né? Mais para trás. Ela vai mais para trás. Ela vai mais para trás, né? Então, o que a gente vai fazer aqui, galera? Ela fica maior, né? O que a gente... É só para ilustrar. Tudo bem? Você trouxe aqui. Vai ter a esfera aqui. Deixa eu fazer essa esfera melhor. Eita, piorei tudo. Eu não sei desenhar, cara. Eu tenho esses problemas. Vamos fazer o básico. Vamos fazer o básico. O básico é o básico é o básico. Vamos fazer o básico. É o básico. Pronto. Esse é o cubo, lembra? Aqui está a esfera. Opa, puxei a esfera de vermelho. Esse é o cubo, aqui está a esfera. Vou mostrar para vocês o que interessa. O volume de uma esfera inscrita em um cubo de volume 216 centímetros cúbicos. Olha só. O cubo, galera. O cubo está aqui. Eu sei que o volume desse cubo é 216. E o volume do cubo é aresta ao cubo. Então, o que vai acontecer? Vai ficar aresta ao cubo igual a 216. Show? Potência vai para o outro lado. Raiz. Então, aresta é raiz. Opa, como é que ficou? Aresta vai ser raiz cúbica de 216. Aí não tem jeito. É fatoral 216. Engole o choro. Fatoral 216. Vamos lá. Por 2, 108. Por 2, 54. Por 2, 27. Por 3, dá 9. Por 3, dá 3. Por 3, dá 1. Show? A cada 3 cai fora da raiz. É assim, sabia? Quando você quer encontrar raiz cúbica, cada 3 caras caem fora da raiz. Então, fica só cai o 2, cai fora o 2 e cai fora o 3. Agora é só multiplicar. Qual é a raiz cúbica de 216? 6. Beleza? Então, é assim. Deixa eu voltar aqui para vocês, falar com vocês. Então, é assim. Entenderam? Se você quiser achar raiz cúbica, você fatora o número. 3 caras iguais, ele conta como um só, porque ele sai da raiz. Se fosse quadrada, 2 caras iguais contam como um só, porque sai da raiz. Tá bom? 6. Então, a aresta é 6. E o que acontece? A aresta desse cubo que está aqui, quando a esfera está inscrita no cubo, está dentro do cubo, a aresta representa o diâmetro dela. Ou seja, o diâmetro, o que eu quero dizer com isso? Que o diâmetro da esfera é 6. 6 centímetros, no caso. Se o diâmetro é 6, o raio vale 3 centímetros. Beleza? 3 centímetros. Show? O raio vale 3 centímetros. Agora, como é que eu vou fazer para achar o volume? É 4πR³. Então, vai ficar 4 vezes π vezes 3³. Isso tudo dividido por 3. 3, deixa eu ver aqui o retorno, tá legal? 3³ é 27. Sobre 3. 27 dividido por 3 dá 9. 4 vezes 9 dá 36π. Centímetros cúbicos. Gabarito letra B de bola. Muito bom. Marca aí o V da vitória, é isso. Show? Vamos lá para a próxima. Próxima. O que diz essa daí? A figura seguinte é um recipiente cilindro correto e contém água até a metade da sua altura. Uma esfera maciça colocada no seu interior fica totalmente submersa, elevando a altura da água em 2 centímetros. Qual o volume dessa esfera é você, Renato? Meu Deus, galera. Aí tem a esfera, mas para achar isso sempre, sempre que você tiver um recipiente que tiver água, qualquer coisa. Poderia ser uma esfera, poderia ser uma pedra, poderia ser você. O pedra é te jogar no volume cilíndrico. Qualquer coisa que você jogar lá dentro, para você calcular esse volume, vai ser sempre a área da base da figura que existe vezes o que aumentou, o que subiu. Sempre. Então, esse volume vai ser a área da base desse círculo, a área desse círculo aqui, que é a base, vezes a altura, que é 2, tá legal? Então, o volume vai ser pi, se a área do círculo pi é r ao quadrado, pi vezes 4 ao quadrado, que é o valor do raio, vezes a altura, que é 2, tá legal? 4 ao quadrado é 16 vezes 2, então isso daí dá 32 pi centímetros cúbicos. Esse é o volume da esfera. Isso daí foi esfera, mas isso daí acontece qualquer coisa. Se você tem um recipiente, seja ele é cúbico, cilíndrico, ou paralepípedo, quando você joga alguma coisa dentro dele, o que acontece? Ah, o nível sobe. Para você achar isso que sobe, é só você fazer o quê? Você tem que calcular o volume, a área da base, vezes o que subiu, tá legal? Então, gabarito, letra R. Show? Beleza? E siga-me nas redes sociais para continuar aprendendo mais, eu sempre dou dicas pra caramba nos stories. Segue o Marcão também. E se você quer ir para o próximo nível, módulo completo de matemática já. Esse curso vai te levar para outro patamar. E a mensagem. Se não puder destacar-se pelo talento, vença pelo esforço. Se você não se destaca pelo talento, vença pelo esforço. Eu venci pelo esforço. Tinha talento não, cara. Estudava muito. Era como você. Estuda, 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 tu chega. Mas estuda, velho. Tem que estudar. Tá legal? Estuda, estuda, estuda. Galera, muito obrigado. Foi um prazer estar com vocês aqui nesse domingo, começando a semana, nesse final de domingo. E bora, todo sábado e domingo, você sabe, sábado é racional de pró-concurso, domingo é matemática de pró-concurso. Um beijo. Matemática é pra passar. Valeu, galera. Até lá.